E você aí de casa, hein? Sente suas pernas cansadas? Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Então, fique atenta a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vassar. O creme Vassar, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas, e ainda vai tirar aquela sensação de incômodo, ajudando a prevenir contra as varizes. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vassar, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vassar reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vassar creme, combate o mal-estar causado pelas varizes. É isso aí. É só acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 0 operadora 11 559 11466 para adquirir o seu. A Ultrafarma, gente, entrega em todo o Brasil. Vassar, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Muito bem. Ninguém tem chamadoAlbert. Tchau, tchau.